Olá pessoal, bom dia para todo mundo. São 7 horas e 2 minutos. Hoje é dia 30 de outubro de 2024. Estamos caminhando para o finalzinho do ano, já no encerramento do décimo mês do ano. E, como a gente disse aqui ontem no programa, o ano parlamentar foi retomado, depois de um longo recesso em que os deputados e os senadores foram tratar da eleição municipal. E ontem voltaram para tirar um pouco do atraso da pauta que está lá, toda aguardando por definições importantes. E tivemos novidades lá na Câmara Federal. Primeiro, porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, formalizou o apoio ao Hugo Mota, como já era esperado, seu conterrâneo, e começou, então, a campanha para dar viabilidade, apesar da contrariedade de alguns companheiros de jornada do Arthur Lira, para dar continuidade às negociações que visam o processo eleitoral. E nós vamos aproveitar para conhecer hoje um pouquinho melhor quem é o Hugo Mota, esse parlamentar, que pouca gente sabe quem é, não é? E jovem, muito jovem, e que terá nas mãos agora prerrogativas incrivelmente poderosas. Por exemplo, instaurar um processo de impeachment contra o presidente da República. Quem é o Hugo Mota? Você conhece esse homem? Tivemos também novidades na área da Comissão de Constituição e Justiça, porque, ao apresentar seu candidato ontem, o Arthur Lira acabou dando um passa-moleque na direita mais radical do Congresso, e estou falando aqui da deputada Carolina de Tôni, a presidente da CCJ, que pretendia votar ontem o anteprojeto da anistia para os golpistas, e acabou tomando lá um passa-moleque lá do Arthur Lira, que criou uma comissão, vai empurrar o assunto com barriga até o ano que vem, até não se sabe mais, e a probabilidade que a anistia pretendida pelo Bolsonaro seja votada esse ano agora é mínima, até porque o assunto está longe de ser consenso, inclusive entre os partidos de centro, que não querem se arriscar numa aventura suicida ou fratricida contra o Supremo Tribunal Federal e também contra o governo federal. E ainda tem o PT como fiel da balança dessa discussão toda, mas o assunto, então, ficou longe de chegar ao plenário. Obviamente que Carolina de Tôni não gostou, ficou bravinha, ameaçou com retaliação, vai botar para votar hoje uma pauta cheia de coisas estranhas aí da área que ela domina bem, que é a área dos costumes. Tivemos em São Paulo a privatização da futura gestão das escolas. Ontem o governador Tarcísio voltou à Bolsa de Valores, mais uma vez pegou o martelo, bateu com aquela virulência que lhe é peculiar, e começou o processo de privatização da administração das escolas de São Paulo. Serão 35 mil vagas e um negócio bilionário que pode alcançar nos próximos anos 3 bilhões e 800 milhões, transformando a educação de São Paulo em mercadoria. E daqui a pouco vocês vão ver um trechinho de uma manifestação do secretário de Educação de São Paulo, Renato Feder, que disse que o importante mesmo é privatizar tudo que for possível, privatizar a educação, privatizar a escola, privatizar também o metrô. Mas qual é o objetivo? Segundo ele, o objetivo da privatização é fazer com que a pelegada perca o emprego. Razão muito nobre para justificar o movimento desse tamanho. Ainda falando sobre anistia, tivemos uma cena bem patética ontem lá na Câmara, que foi o Bolsonaro apelando a Lula para anistiar os bagrinhos do 8 de janeiro. Obviamente que é o Tubarão falando do cardum de bagrinhos que ele alimentou naquela oportunidade e colocou naquela confusão toda, porque não há dúvida nenhuma de ninguém nesse país, que Bolsonaro era a mente por trás daqueles ataques todos onde seus fanáticos foram usados, os minions foram usados para depredar instituições, promover aquela cena de selvageria toda que você viu. Então esses são os nossos assuntos de hoje. Vamos começar já o programa Fazendo Como Eu Faço Todo Dia aqui. Vamos falar da meteorologia. E eu quero dizer para vocês que daqui a pouquinho o Demório está de volta para assumir o jornal. Ele volta para cá. Não na próxima semana, no comecinho da outra. Até lá vocês ficam comigo aqui todo dia de manhã, mostrando o noticiário e discutindo um pouco das notícias. Então vamos começar pela questão da meteorologia. Vamos ver como é que está o tempo no Brasil hoje. Eu vou pedir para o Jimmy colocar na tela para mim. Está aqui, olha, o mapa do... Eu mesmo coloquei. Do Instituto Nacional de Meteorologia. Vou tirar aqui esse anúncio daqui. Vocês podem ver que o Brasil, nessa faixa central aí, que está marcada em amarelo, que vai de Rondônia até o sul da Bahia e Espírito Santo. Vai ter chuvas, né? Chuvas que o Instituto Nacional de Meteorologia qualifica como de perigo potencial. Portanto, é uma chuvarada, mas não deve ter nenhuma consequência. Salvo nessa área mais próxima do litoral, na área litorânea, no sul da Bahia e no litoral do Espírito Santo, que desde ontem está sofrendo aí com a chuvarada, né? Vou pegar aqui o mapa detalhado dessa região. Olha, ele, na verdade, hoje compreende dois terços do território do Estado do Espírito Santo. Portanto, o sul da Bahia hoje vai ter chuvas, mas não vai ter temporais. E o que é que o Instituto Nacional de Meteorologia está prevendo? Chuvas de 30 a 60 milímetros, que podem chegar até 100 milímetros, com risco de alagamentos, de alisamento de encostas, transbordamento de rios em cidades com áreas de risco. E é uma região serrana muito complicada, que chega da fronteira da divisa norte do Estado do Espírito Santo até a capital e as duas maiores cidades lá do Espírito Santo. Portanto, pessoal aí do Estado do Espírito Santo, fique atento aí. E há um outro alerta também nessa região para o acúmulo de chuva, o acúmulo de chuva no solo que pode provocar deslizamentos, tá bom? Então essas são as informações da meteorologia. No dia de hoje é absolutamente normal, sem grandes incidentes provocados pelo aquecimento global. Gente, vamos falar ainda sobre os ecos das eleições. O que está acontecendo? Todo mundo tentando entender por que a direita avançou tanto e impôs retrocessos à extrema direita e também ao campo progressista nessa eleição. Um grande prejuízo para o campo progressista. As análises seguem. E eu, por curiosidade, fiz um levantamento aqui, porque todos os analistas políticos do Brasil apontam que o principal fator interveniente no quadro que se formou nessas eleições foram as emendas que os parlamentares destinam para os municípios. E mesmo que a gente pegue a distribuição bruta, não é possível entender exatamente o que aconteceu. Por quê? Porque o mesmo volume de dinheiro promoveu um tipo de resultado num local do país e não promoveu em outro. O que foi que aconteceu, então, que justificou a diferença de desempenho tão grande? Vou aqui parar a tela para poder compartilhar com vocês aqui uma matéria do Estado de São Paulo que tangencia nesse problema. Vamos ver aqui. É uma matéria que, aliás, não é do Estado, é da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo trata hoje sobre um fenômeno que é esse que está na tela aí. A abstenção cresceu no segundo turno, chegou a 29%, e está preocupando o Tribunal Superior Eleitoral e os especialistas. Diz aqui o olho da matéria, que a ministra Carmen Lúcia citou a divulgação de medidas de acesso às urnas para transparência eleitoral. É preciso trabalhar mais a importância do voto segundo ela. Agora, vamos falar francamente. Antes de ler a matéria aqui, quero comentar uma coisa com vocês. Não ficou fácil não votar no Brasil? Será que o voto ainda tem esse caráter obrigatório que assusta a população? Será que as pessoas temem não ir à urna? Porque, pelo que se viu aqui, um em cada três brasileiros simplesmente insistiu de votar nessa eleição pelas mais variadas razões, ou porque não se sentiu representado, ou porque estava ausente do seu local de votação. mas é um fenômeno que tem crescido ano a ano. E sabe? Olha, ficou muito fácil, principalmente para quem tem um celular mais moderno, de repente acessar a justiça eleitoral e justificar a sua ausência. Portanto, a eleição brasileira, cujo voto não é considerado um direito, é um dever, está levando a uma situação, de fato, que diverge um pouco dessa obrigatoriedade. Na verdade, tornar o voto facultativo, votar ou não votar, só depende de um clique no celular. Então, aos poucos, pragmaticamente, o brasileiro vai sendo desobrigado da sua obrigação de votar, está percebendo isso, e por isso, ano a ano, vem aumentando os índices de abstenção. Vou passar agora a leitura aqui da matéria da Folha de São Paulo. O que é que diz o jornal? A alta abstenção nas eleições municipais preocupou o TSE e as entidades que acompanharam a organização do pleito no Brasil. Dos 33,9 milhões de eleitores das 51 cidades que tiveram disputa no domingo, quase 10 milhões, 9,9 milhões faltaram à votação. Esse montante equivale a 29,26% do total. É próximo do registrado no segundo turno de 2020, que foi de 29,53% quando o pleito foi realizado durante a pandemia da COVID-19. Portanto, havia aqui um impedimento concreto. As pessoas temiam essa doença. E aqui embaixo, a Folha publica um mapa em que dá para ver perfeitamente o crescimento da curva de abstenção. Partindo aqui, olha, vamos pegar aqui do ano 2000, quando ela foi de 16% no primeiro turno e de 14,8%. Aliás, ao contrário, 16,2% no segundo turno e 14,8% no primeiro turno. Chegamos aqui a 2020 com 29,5%. Quase dobrou, né? Quase dobrou a abstenção. E agora mantemos aqui um índice, teve uma participação um pouco maior no primeiro turno, a abstenção diminuiu de 23 para 21, mas ficou estável um pouquinho maior no segundo turno. O que está acontecendo, então, que o brasileiro está desistindo da urna? Devagarzinho, né? Por que ele participa muito menos do processo eleitoral do que há 15 anos? Diz aqui a Folha de São Paulo. Para a presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, há uma preocupação com esse percentual e a justiça ainda vai se debruçar sobre os dados de comparecimento. Ela disse que a gente vai ter que apurar em cada local. O maior percentual de abstenção, 34,43%, foi registrado nos municípios de Goiás. Portanto, não se pode atribuir a dificuldades, por exemplo, de deslocamento, dificuldades inerentes à geografia, ou mesmo problemas climáticos, essa redução do interesse do eleitor em participar da votação. Na outra ponta do mesmo ranking, diz o jornal, estão as cidades do Ceará, onde a abstenção foi muito baixa, foi praticamente metade da média nacional, 16,28%. de abstenção no segundo turno. Em São Paulo, o índice ficou em 31,42% nas 18 cidades, na média das 18 cidades que tiveram votação em segundo turno. Aqui há um gráfico sobre abstenção nas capitais, Porto Alegre liderando no segundo turno com 34,83%, Goiânia vem a seguir, Belo Horizonte, São Paulo, Porto Velho, Curitiba, Campo Grande, Natal, Cuiabá, Palmas, etc, 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 e lá embaixo nós temos Fortaleza com o índice a que eu me referi agora há pouco, foi de 15,84%, secundada por João Pessoa, onde a abstenção no segundo turno bateu os 22,84%. Então, fica aí a pergunta, o que está acontecendo com o interesse do eleitor nessas eleições? agora vamos falar um pouquinho mais sobre ainda sobre os ecos da eleição e eu quero mostrar para vocês aqui o levantamento que eu fiz ontem, passei aqui algumas horas aqui me divertindo aqui com uma planilha de Excel, tabulando dados sobre a influência das emendas parlamentares e tem aqui uma anotação importante que eu quero mostrar para vocês. Olha aqui, não é este, não é este, não é este, eu vou retirar aqui e vou voltar aqui com a outra projeção porque vocês vão ver claramente que é justamente, são justamente os partidos de centro que aqueles que são os campeões das emendas parlamentares, são os campeões absolutos, tem parlamentares aqui que mandaram mais de 60 milhões de reais, senadores que mandaram mais de 60 milhões de reais para os seus estados e assim conseguiram interferir objetivamente no resultado eleitoral. Vamos ver se eu consigo aqui mostrar para vocês, vou ver aqui onde é que está a minha projeção aqui que eu estou perdido com ela aqui, mas já já ela vai estar na sua tela aí. O que que acontece? Vamos fazer o seguinte, gente, eu vou falar para vocês aqui a ordem, vocês vão entender direitinho o que que está acontecendo. Olha só, os partidos que mais, os 15 parlamentares que mais enviaram emendas para os estados são de apenas seis partidos políticos. O maior número de parlamentares, campeões de emendas está abrigado justamente no PSD, que de 15 tem seis nomes. A seguir vem os parlamentares do MDB, depois os do DEM, aí dois partidos do campo progressista, PDT e PT, e depois o PSDB. O campeão de emendas foi o senador Eduardo Braga, mandou 67 milhões e 134 mil reais, o senador Eduardo Braga, que é do MDB, lá do Amazonas, e logo depois dele um parlamentar do PDT, o Weberton, que conseguiu mais de 60 milhões, Mara Gabrilli, do PSDB, depois dela, o Cid Gomes, conseguiu 57 milhões lá para o seu estado, Ixiu Ordano, Elisane Gama, Davi Alcolumbre, Jussara Lima, que é do PSD do Piauí, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, Carlos Fábaro, ministro, com 54 milhões e 19 mil reais, depois Ângelo Coronel, Jaime Campos, Beto Faro, e aí aparece o Rodrigo Pacheco em 15º lugar, ele que é do PSD de Minas Gerais. Então vocês vejam só o que esses valores falam nas eleições, e aqui a absoluta possibilidade de fazer uma vinculação entre sucesso eleitoral e sucesso eleitoral do Centrão, principalmente, e esse elemento de interferência chamado emendas parlamentares. Vocês já imaginaram? 67 milhões de reais a quantidade de dinheiro despejado sobre o estado do Amazonas, que tem uma população pequena e uma densidade demográfica também pequena. E isso, com certeza, com certeza, cria um elemento de pressão eleitoral. E esse elemento de pressão eleitoral provocou, com certeza absoluta, ajudou a provocar esse resultado que a gente extraiu dessa eleição aqui e provavelmente vai levar a um resultado muito conservador na eleição de 2026. então nós precisamos estudar mais detidamente esse assunto para saber exatamente se essa interferência local pode acabar provocando um efeito na eleição nacional. Mudando aqui de assunto, vamos falar agora sobre o dia de ontem. Ontem aconteceu um processo em Brasília. O Arthur Lira conseguiu criar um impedimento para que a Comissão de Constituição e Justiça não fizesse aquilo que estava previsto para ontem, que era votar e aprovar o projeto da anistia dos bagrinhos. E houve uma cena patética, daqui a pouco a gente vai ver essa cena patética, para o Bolsonaro. O Bolsonaro foi à Brasília e, entre os absurdos que falou, disse esperar de Lula e do PT que capitanei esse processo da discussão da anistia. Daqui a pouquinho vou mostrar para vocês. Antes, vamos ver o noticiário, matéria do jornal Folha de São Paulo. Olha só, Lira tem o aval de Bolsonaro e ela do PT ao colocar a anistia em acordo por sucessão na Câmara. Ontem, inclusive, o Arthur Lira, no discurso dele, ao apresentar o Hugo Mota, tocou no tema da anistia, até porque não dava para não falar uma vez que houve um pequeno abalo lá no Congresso com uma insatisfação patente dessas bancadas de extremistas de direito. Então, vamos passar aqui ao texto da reportagem um assunto que nos microfones divide claramente petistas e bolsonaristas, anistia do 8 de janeiro, entrou na mesa de negociação da eleição para o comando do Congresso a ser realizado em fevereiro, com aval tanto de Bolsonaro como de uma ala do PT. Na terça-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, retirou o projeto de tramitação da CCJ, onde poderia ser aprovado nesta semana e criou uma comissão especial, que é uma medida meramente protelatória, não significa que o assunto está parado, viu, gente? Mas significa que não terá aprovação da CCJ, o que poderia levar o assunto para o plenário da Câmara já nos próximos dias. A medida, segundo a Folha de São Paulo, que adia a tramitação do projeto, tem por objetivo angariar o apoio dos dois maiores partidos da Câmara, os antagônicos PL e PT, a Hugo Mota, do Republicanos, nome que Lira escolheu, anunciou seu apoio ontem, quer dizer, que foi anunciado nesta terça-feira também. Se, por um lado, a reviravolta agradou opositores da anistia pela tramitação mais demorada e até com mais chances de ser inviabilizada nos bastidores, ela envolve também outros interesses. em vista de uma visita surpresa ao Senado, Bolsonaro deixou claro que a atitude de Lira foi previamente discutida com ele e com aliados e que traz nas entrelinhas a forte possibilidade de que nessa comissão ser acrescentada emenda para que o ex-presidente se livre da inelegibilidade e aí possa se livrar dos impedimentos para disputar a eleição para presidente da República, não é verdade? E ele deu uma entrevista lá a essa fala que eu estou me referindo que eu vou mostrar para vocês aqui porque parece um tanto contraditório que Bolsonaro diga esperar do bom coração de Lula uma iniciativa no sentido de liderar o processo de discussão da anistia que vai beneficiá-lo. Vamos ver a fala do Bolsonaro. O segundo para aquelas pessoas que estão presas não me entendem justamente é uma eternidade, mas é o caminho que nós temos. Se comprometeu em votar, presidente? É o caminho que nós temos para buscar alternativa. Bem, acabando o trabalho das comissões, se conseguimos cumprir os prazos, dá para ser votado esse ano ainda. Presidente, mas o senhor condicionou o apoio a algum modo? Não, não tem condicionar nenhuma. Tem essa coisa, também não vou enganar você, a gente faz o tete a tete. Não tem nada escrito nem passa para fora. O que a gente quer é solução. Nós não queremos poder, nós queremos solução. E o mais importante para mim, o Marinho, com certeza também, é botar em liberdade essas pessoas que o nome do senhor é o nome para uma eleição na E26. Ricardo Nunes, no domingo, no discurso de vitória, disse que o nome do governador de São Paulo é o nome do presente e do futuro. Está passando um aceno como um candidato lá em E26. O senhor entende que em caso o senhor inelegível ele seria o nome? Hoje eu conversei com ele rapidamente e tem um vídeo mais recente depois desse dizendo que o candado para a E26 é o Jair Bolsonaro. Presidente, o presidente vai se afastar do protagonismo do pai da anistia? A relatoria deve mudar? Nós não queremos paternidade, eu quero que alguém do PT seja o pai da anistia. Eu gostaria que o Lula fosse tomar essa iniciativa nem teatro. Eu entendo com todas as defesas que ele tem, será que ele não tem coração também? Não sabe quem está preso? São pessoas humildes. Ô, presidente, por favor. Piada, né? Fala a verdade. Esperar do coração de Lula um homem que tem, segundo o Bolsonaro, tantos defeitos, uma atitude de generosidade para, sabe, os bagrinhos. Vocês acham mesmo que o Bolsonaro está interessado nesses bagrinhos? Está usando isso apenas como um subterfúgio para tratar da situação dele? Porque tudo o que ele quer hoje é retirar essa trava que impede de ser candidato até 2030. É óbvio, né? Bolsonaro não teve nenhuma pena dessa gente que ele manipulou lá dos Estados Unidos feito fantoches, né? Feito títeres, como se falava antigamente, e promoveu essa coisa toda. E agora, que a solução vai dar o golpe de Estado ou tenta dar um golpe de Estado com ações que foram efetivamente perpetradas e aí dizer que vai esperar dos adversários que foram defender o processo democrático que capitaneia o processo de discussão da amnistia, que assuma paternidade, olha, isso não soa profundamente estranho para você? Agora, tem uma segunda questão, né? Uma coisa é esperar que Lula faça isso. Eu, sinceramente, não acredito nem um pouco que Lula faria, assumiria essa bandeira, porque a gente se lembra aqui das cenas e foi o Lula quem conduziu os presidentes dos três poderes por aquela visita aos prédios destruídos da Esplanada dos Ministérios na noite em que Bolsonaro e a turma dele promoveram aquelas cenas de barbárie toda no 8 de janeiro, né? Reafirmando o compromisso com a democracia, porque a destruição dos símbolos da República, a destruição da sede dos poderes, ela representa exatamente o objetivo desses anocratas, Bolsonaro e Companhia Limitada, que no momento de cometer os crimes não pensaram de jeito nenhum em nenhuma consequência grave. Acharam que iam conseguir decretar o estado de sítio ou, enfim, o estado de defesa no Brasil e, a partir daí, criar uma situação de fato que permitisse a ele, Bolsonaro, permanecer ou voltar ao poder depois de Lula já empossado. E aí? Vocês acham que é possível isso? Agora, não estranhem, não estranhem se no pragmatismo da discussão do sucessor de Arthur Lira houver um clima favorável na miúda entre parlamentares do campo progressista mesmo que podem, sim, embarcar na canoa furada dependendo aí da situação da situação do status em que o assunto chegar. Não é verdade? Então, toda a atenção porque eu tenho certeza absoluta que nenhum de vocês, nenhum de nós aqui acha sensato e sequer possível de repente começar de novo um processo de amnistia no Brasil. Eu preciso lembrar aqui que, em 1979, quando o Brasil tentava superar, suplantar a ditadura militar, houve um consenso entre a direita, os próceres da ditadura militar e as esquerdas que desagou no projeto da amnistia que está em vigor até hoje e que muitos analistas políticos, historiadores, cientistas políticos responsabilizam por esse clima de impunidade, de degradação da qualidade da política no Brasil. A amnistia foi feita para deixar de punir aqueles que torturavam, não os outros que foram torturados, mas, obviamente, acabou com um perdão que serviu muito mais a quem usurpou os poderes, a quem rasgou a Constituição, a quem fechou o Congresso Nacional, a quem levou para os porões aqueles que se opunham ao regime. E isso não adiantou nada, porque nós temos, na sequência dessa impunidade, esses eventos com uma extrema-direita furiosa, tentando, a todo custo, dilapidar sedes de poder, tentando golpear a democracia, vilipendiar o processo eleitoral. Se a amnistia em 79 não tivesse existido, talvez o Brasil pudesse ter purgado um pouco melhor o legado dessa ditadura. E, como legado dessa ditadura, a gente pode entender Jair Messias Bolsonaro, que sempre foi um homem a favor de, enfim, a favor do arbítrio, etc., etc. Bom, o projeto de lei da amnistia saiu por força dessa negociação que envolve a eleição do sucessor de Arthur Lira, saiu do âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Mas a Comissão de Constituição e Justiça não desistiu ainda das suas pautas estranhas e, olha, vai haver retaliação. E essa retaliação virá na forma da aprovação, porque lá a extrema-direita tem maioria na Comissão de Constituição e Justiça e aí a presidente, a deputada Carol de Tôni, virá certamente com uma pauta aí que vai dar até medo na gente ver. Vamos tratar desse assunto agora numa matéria que eu peguei aqui na revista Fórum. O título da matéria é esse aí, está aqui, revista Fórum, cheio de propaganda. Vamos lá. Anistia para golpistas. A reação da bolsonarista Carol de Tôni após perder a votação do projeto. A deputada que preside a CCJ estava pronta para aprovar a proposta e foi frustrada por uma manobra de... Já tinha dado até entrevista, né? Mas, enfim, ela voltou a reiterar que esse processo da anistia é cláusula pétrea para ela aqui. A deputada federal bolsonarista Carolina de Tôni do PL de Santa Catarina que preside a CCJ da Câmara se pronunciou na noite desta terça sobre o fato de ter perdido o controle da tramitação do PL da anistia que visa anistiar presos e investigados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 e que deve em última instância assinala aqui a Fórum beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. O projeto em questão tramitava na CCJ Carol de Tôni havia pautado a votação para terça ontem. Como a comissão é dominada por bolsonaristas a expectativa era de que a proposta já fosse aprovada nesta semana e aí então seguisse direto para apreciação do plenário da Câmara. O presidente da Casa Arthur Lira entretanto fez uma manobra com o objetivo de angariar apoio para a eleição da mesa diretora e criou na noite de anteontem uma comissão especial para debater a anistia aos criminosos aos golpistas do 8 de janeiro. Na prática o projeto sai da CCJ e volta a estaca zero nessa comissão criada pelo Lira. Os partidos agora vão ter que indicar os membros eleger o presidente e o relator para começar a definir um cronograma para que a comissão seja instalada e o projeto votado. Ou seja a tramitação vai durar um bom tempo e pode ser mesmo que essa proposta sequer venha a ser votada. mas frustrada Caroline de Tone foi às redes sociais na noite de ontem para comentar a decisão e ela disse o seguinte a anistia é uma prioridade para mim e para tantos brasileiros que anseiam a liberdade e a justiça e continuo tendo a convicção de que será aprovada. Fui comunicado ontem à noite pelo presidente Arthur Lira de que ele criaria uma comissão especial para tratar do tema. O meu desejo é que seja aprovado o mais rápido possível no plenário da Câmara. Todo o nosso esforço não foi em vão. Nossa mobilização nos trouxe até aqui e não descansaremos enquanto não for aprovada. É urgente que passamos a verdadeira justiça e continuaremos firmes na nossa missão prosseguiu Caroline de Tone. A CCJ tem uma nova sessão marcada para esta quarta-feira às 10 da manhã e a expectativa é de que venham aí novos projetos para beneficiar os golpistas investigados ou presos. Então é isso que aconteceu. Vem aí a votação de pautas horríveis e pode esperar. Na falta de um projeto de amnistia a deputada hiper-ultra-bolsonarista vai apresentar ao país substitutos para que a gente possa ficar bastante ocupado com temas estapafúrdios da pauta de gênero. Vamos agora a uma matéria do Globo. Vocês viram agora há pouco a entrevista que o Bolsonaro concedeu ontem lá na saída do Congresso pedindo para o Lula o bom coração de Lula que tem vários defeitos mas não é tão de todo mal assim que assuma a paternidade desse projeto que vai tirar Bolsonaro do ostracismo da política e permitir a ele disputar a próxima eleição inclusive vencer o Lula se o eleitorado achar que é o caso. Esse é um cenário absolutamente improvável e imponderável. Está aqui matéria do Globo dizendo como é que o Bolsonaro recebeu o atraso do projeto criação de uma comissão recebida com tranquilidade entre aspas por Bolsonaro segue convicto de que a medida vai avançar a previsão é de que o terço fosse votado na CCJ nesta terça mas a criação do colegiado pelo Arthur Lira acabou melando o jogo e diz aqui o Globo antes de colocar a medida em prática Lula falou com o próprio Bolsonaro e também com o presidente do PL Valdemar Costa Neto o capitão reformado não viu a criação do colegiado como um sinal de que a anistia não vai andar ele pretende inclusive atuar para levar familiares dos presos no 8 de janeiro para falarem nessa comissão como já tinha antecipado ontem a Malu Gaspar no jornal O Globo Bolsonaro também deu aval a lideranças do PL para que dê em andamento a oficialização do apoio do partido a candidatura de Hugo Mota do Republicanos para a presidência da Câmara o deputado foi anunciado na terça-feira pelo Lira como candidato dele a disputa e se o roteiro for seguido será mesmo o presidente da Câmara então está aqui o texto da Bela Megali agora pergunto a você você sabe quem é Hugo Mota você conhece esse deputado já ouviu falar dele o que você sabe do Hugo Mota esse homem que vai ficar tão poderoso que vai poder inclusive determinar na instauração de processo de impeachment contra o presidente da república fiz aqui um levantamento para saber exatamente quem é Hugo Mota como é que ele se comportou ele ocupou cargos de liderança foi presidido a comissão de orçamento da Câmara dos Deputados e olha ele costuma apresentar um comportamento sempre alinhado com o governo qualquer governo especialmente quando o tema é econômico ou de infraestrutura vamos ver o posicionamento dele em alguns dos tópicos que foram muito importantes para marcar a atuação desse parlamentar sobre a reforma da Previdência lá em 2019 ele votou a favor da reforma defendeu a necessidade de ajustar o sistema previdenciário para dar sustentabilidade fiscal e déficit e justificou o voto dizendo que essa reforma seria essencial para equilibrar as contas públicas e o crescimento econômico do país em 2017 na reforma trabalhista votou a favor da reforma essa reforma que alterou pontos da CLT argumentando que as mudanças eram necessárias para modernizar as relações do trabalho bem de acordo com o discurso daquela época do governo Temer que acabou na verdade com a CLT porque na prática foi isso que aconteceu e lá estava o jovem Hugo Mota votando a favor disso PEC do texto de gastos ele apoiou a PEC essa PEC foi aquela que limitou o custo de gastos que engessou os gastos das áreas sociais por 20 anos vocês se lembram já nem esse teto já nem existe mais e justificou dizendo que era um passo importante para conter o descontrole fiscal e garantir responsabilidade na administração dos recursos públicos auxílio emergencial e covid-19 durante a pandemia ele foi a favor do auxílio emergencial como quase todos os parlamentares e acompanhou o apoio ao programa para ajudar a população mais vulnerável também fazendo cor a maioria absoluta dos parlamentares e também apoiou medidas de emergência para fortalecer o sistema de saúde mitigar impactos econômicos na crise impeachment da Dilma Rousseff ele votou a favor do impeachment se alinhou com a maioria do congresso então ele ajudou a afastar a ex-presidente Dilma Rousseff sobre privatizações ele toda matéria que envolve privatização Eletrobras Correios ele adota uma postura favorável e diz que o voto dele tem a justificativa no sentido de aumentar a eficiência da intervenção estatal e com relação ao comportamento dele em relação a pautas que são pautas mais complicadas pautas da extrema direita ele até que é um parlamentar bem contido mas ele em relação a armas por exemplo apoiou a flexibilização das leis das armas ele é um homem que é muito próximo da bancada do agronegócio em relação ao aborto ele é do republicano partido controlado pela igreja universal do reino de deus ele apoia só a manutenção das regras atuais aborto nos três casos previstos na lei que são gravidez resultante de estupro anencefalia do feto e risco à vida da mulher ele também apoia a redução da maioridade penal acredito que adolescentes que cometem crimes graves devem ter responsabilidades de forma mais rigorosa apoia propostas que permitem a responsabilização criminal a partir dos 16 anos de idade e no governo Bolsonaro apoiou em diversas ocasiões digamos praticamente em quase todas não era um aliado estrito no sentido ideológico mas foi fiel ao bolsonarismo e mantém uma postura de independência em relação aos governos do PT com os quais ele vai ter que negociar esse é o perfil do deputado Hugo Mota para você saber ele que deve presidir a Câmara dos Deputados vou mostrar para vocês aqui agora aquele pacote que eu falei que deve ser votado lá na Comissão de Constituição e Justiça que a deputada Carol de Tony deve apresentar hoje ao país porque vem aí algumas novidades importantes e a gente precisa ter atualizado aqui para saber repercutir essas enfim essas matérias que vão entrar na pauta hoje a partir de hoje vou pedir para o Jimmy colocar na tela para mim matéria da revista Carta Capital está aí 100 PL da Anistia para golpistas CCJ prepara pacote contra ocupações o presidente da Câmara atrasou a tramitação da proposta que o P2 envolvia no 8 de janeiro e aí a Comissão de Constituição e Justiça pode votar um pacote de propostas contra ocupações de propriedades a partir de hoje um dos principais projetos segundo a Carta Capital autoriza proprietários a solicitarem força policial para retirada de ocupantes independentemente de ordem judicial quer dizer o fazendeiro tem lá a terra invadida ou o grileiro para não falar no fazendeiro o grileiro por exemplo tem a sua a área que está sob sua posse invadida liga para a polícia a polícia vai e chega lá atirando todo mundo sem autorização judicial é o que pretende esse projeto e o argumento é de que a invasão priva o proprietário da utilização do bem impede o direito de habitação produz traumas psicológicos e emocionais além de prejuízos financeiros e morais outra proposta segundo a Carta Capital que deve chegar ao plenário da CCJ pelas mãos da sua presidente Carol de Tone cria o cadastro de invasores de propriedades uma espécie de SPC para o MST e a justificativa é a seguinte identificação precisa dos invasores é fundamental para a aplicação eficaz da lei e a prevenção da reincidência neste tipo de atividade ilegal quer dizer isso aqui é criar uma lista negra é um projeto macartista para fichar que é a palavra certa aqueles que lutam pelo direito ao acesso à terra é exatamente isso que está acontecendo esse projeto aqui é um total absurdo não tem pé nem cabeça você criar um cadastro ideológico no Brasil para fichar aqueles que lutam pela distribuição da terra aliás uma luta que se justifica não é só no governo Bolsonaro não agora também o programa de reforma agrária há muito tempo que não produz manchetes do Brasil e precisamos lembrar que nós estamos sob a ége de um governo progressista com o ministro da reforma agrária comprometido com essa causa e cadê a reforma agrária quer dizer com o MST domesticado não existe a prática da distribuição da terra no Brasil e aí quem se esse projeto for aprovado e na CCJ será não tenha dúvida quem lutar pelo direito do acesso à terra mesmo que a propriedade não cumpra sua função social vai para o SPC ideológico da dona Carol de Tone e dos ruralistas desse país aqui prossegue a matéria da Carta Capital também nesta terça o presidente Arthur Lira decidiu criar uma comissão especial para debater lá a questão da anistia então é essa aí a pauta e vamos dar sequência aqui ao nosso noticiário por quê? porque tem o Pacheco também na ordem do dia a eleição na Câmara chama muita atenção mas nós temos também a definição do futuro político do presidente do Senado e essas definições agora me parece que estão passando por um momento de cortina de fumaça por quê? porque há um movimento um movimento de bastidores de colunistas de jornal essa coisa toda que colocam o presidente do Senado como candidato a uma vaga ao STF ele que tem formação jurídica agora acho que é pule de 10 entendeu? que Pacheco não deseja ir para o Supremo Tribunal Federal isso aqui é o bode na sala todo mundo em Minas Gerais sabe que ele está se preparando para ser candidato ao governo do Estado na próxima eleição o que o Pacheco quer é governar Minas Gerais e em todos os municípios de Minas Gerais essa movimentação é evidente com a articulação do PSD nas principais cidades de Minas preparando para esse momento aqui olha duvido que isso aqui que a Raquel Landim está dizendo na Folha de São Paulo se concretiza em todo caso se prepare porque informação de colunista muitas vezes é balão de ensaio plantado pelo próprio interessado vamos ver o que ela diz o presidente do Senado Rodrigo Pacheco disse ao UOL que apoia a reeleição do presidente Lula em 2026 afirmou ainda que se a economia estiver bem Lula pode se tornar favorito e atrair apoios impensáveis como União Brasil republicanos e até o progressistas aspas se a decisão fosse hoje eu apoiaria a reeleição do Lula disse Pacheco pode haver uma compreensão de que há um favoritismo pleno do presidente Lula e então a política pode ser atraída a uma candidatura mais óbvia ele compartilha a avaliação de que as eleições municipais reforçaram os partidos de centro-direita inclusive eu aqui Fábio Panuzi diria até especialmente o dele o PSD e que o eleitor vai estar mais vulnerável a lacração nas redes sociais no pleito presidencial acredita no entanto que a figura de Lula é agregadora e se destaca da segmentação política Pacheco deixa a presidência do Senado em fevereiro de 2025 garante que cumpre o mandato de senador mas sinaliza o desejo de voltar ao direito seja na iniciativa privada ou no Supremo Tribunal aí vocês acreditam que ele vai o Pacheco vai querer largar esse osso que tem nas mãos ele que é um homem que descobriu o caminho que exercita o poder de maneira absolutamente pragmática né aspas de novo aqui é óbvio que quem é advogado como eu alguém que já disse que se falar no Supremo Tribunal Federal é o que você não trabalha mas também não recusa como isso não está sendo cogitado por ninguém é uma ideia estapafúrdia você pode ler o restante dessa entrevista no site do UOL ela está aberta para para não assinantes e você pode saber lá o que quer mas eu garanto para você que é balão de saia tá bom bom vamos próximo assunto agora próximo assunto é a volta de um personagem que foi banido da política brasileira que se prepara para voltar e que boa parte dos petistas tem na retomada da sua plena condição política né da plena condição de elegibilidade de exercício dos seus dos seus direitos civis ao Congresso Nacional estou falando aqui de Zé Dirceu vou pedir para o Jimmy colocar na tela para mim por favor a reportagem está aí olha com condenações anuladas Zé Dirceu planeja se candidatar a uma vaga no Congresso Nacional com as condenações na Lava Jato anuladas pelo ministro do Supremo Federal Gilmar Mendes Zé Dirceu tem plano de se candidatar em 2026 a uma vaga na Câmara dos Deputados a possibilidade de tentar uma vaga no Senado não está descartada a ideia no entanto é concorrer por São Paulo interlocutores do ex-ministro afirmam que ele já vem trabalhando nos bastidores para viabilizar essa candidatura de seu passado boa parte dos últimos meses em São Paulo empenhado na campanha de Guilherme Boulos para a Prefeitura da Capital mas o candidato como se sabe acabou derrotado o petista tem dito porém que só pretende bater o martelo de vez sobre a decisão no ano que vem após a eleição interna do PT que vai definir o próximo presidente do partido o ex-ministro está empenhado na campanha por Edinho Silva para suceder Glaze Hoffman em abril deste ano participou de uma solenidade do Congresso Nacional sobre democracia foi a primeira vez em 19 anos que ele voltou a um evento no legislativo após seu mandato ter sido cassado em 2005 no bojo do escândalo do Mensalão a decisão é uma conclusão natural e lógica da obtusa operação Lava Jato disse José Dirceu ele recebeu com sua habitual serenidade a informação de que havia se livrado da sua condenação e o seu advogado disse que ele está sereno em relação ao seu futuro em relação às coisas que conseguiu agora gente nós temos um movimento no mercado financeiro ontem aconteceu bastante coisa nessa área a começar por algo muito simbólico que foi a privatização da construção e da gestão de 35 mil vagas em escolas paulistas que foram entregues para grandes grupos econômicos vou tirar esta matéria que está na tela vou colocar uma outra aqui para que você possa acompanhar comigo a visita que ontem o Tarcísio fez à Bolsa de São Paulo ele disse que é bom ser habituê da Bolsa de São Paulo Jimmy põe na tela para mim por favor está aí Tarcísio repete a martelada na Bolsa com defesa enfática à privatização o que aconteceu ontem olha o consórcio novas escolas oeste de São Paulo formado pela Engiforme e o fundo Quinea venceu o leilão para construção e administração de 17 escolas estaduais o grupo sugeriu uma contraproposta mensal de 11 milhões e 990 mil ou seja 12 milhões reais que começará a ser paga pelo Estado após a entrega das unidades prevista para meados de 2026 o critério de escolha segundo o edital era a empresa que oferecesse o menor preço pela construção e administração o teto estipulado pelo governo do Tarcísio para os lances era de 15,2 milhões ao mês então ficou em 12 milhões ao mês 3 milhões a menos foram recebidos no total 5 propostas de consórcios e no próximo dia 4 será a vez do Bloco Leste com mais 16 escolas o que essas empresas farão? ficarão responsáveis pela manutenção das escolas serviços de limpeza vigilância e alimentação diz aqui a matéria do UOL a parte pedagógica no entanto com material didático planejamento escolar continua sob responsabilidade da Secretaria de Educação quem venceu a Engieform é sócia da Consolari uma empresa que administra já os sete cemitérios na capital paulista e os paulistanos que acompanharam a eleição passada viram o protagonismo desse tema da má qualidade e dos preços caríssimos que estão sendo cobrados aqui para se enterrar as pessoas para realizar cerimônias fúnebres em São Paulo a partir dessa privatização municipal então é a mesma empresa tá? é a mesma empresa a concessão dos espaços diz a reportagem é alvo de críticas de diferentes órgãos de fiscalização como o TCM serviu de munição na campanha contra Ricardo Nunes Tarcísio elogiou o processo classificou a decisão como moderna abre aspas é interessante falar estão privatizando as escolas privatizando o que se não existem disse o governador em referência a críticas da oposição e aí ele deu aquela martelada com a qual ele ele costuma encerrar os leilões dos quais participa lá na Bolsa de Valores de São Paulo e ontem não foi diferente agora o secretário de educação dele aqui estava em festa viu gente Renato Feder ele é um privatista por ele privatizava tudo privatizava até o cérebro dos alunos das escolas né vejam só como ele como ele reagiu ontem ao chegar a Bolsa de Valores notem sim o tom odioso na fala dele aquela sabe aquele sabor assim ácido para se referir a manifestações de contrariedade que aconteceram lá na porta da Bolsa de Valores vamos ver um trechinho aqui da manifestação deste ilustre secretário de educação do estado de São Paulo privatista Renato Bolsa de Valores já enfrentamos aqui manifestante aqui na porta lá meia dúzia de gato pingado porque nós vamos privatizar o estado de São Paulo inteiro vamos privatizar escola vamos privatizar metrô para a pelegada perder emprego vamos privatizar a fundação casa nós vamos privatizar tudo no estado de São Paulo absolutamente tudo porque é um estado de vanguarda é um estado de gente trabalhadora e hoje nós estamos aqui na Bolsa de Valores que vai sair o novo lote oeste das escolas em mais uma PPP de sucesso do governador gostaram da fala dele vamos privatizar o metrô para a pelegada perder o emprego não é para melhorar a condição de transporte em São Paulo não é para reduzir a tarifa não é para beneficiar o trabalhador é para a pelegada perder o emprego então assim é uma motivação nobre desse cara não é? fala sério hein? o que vocês acham? coloca opinião para mim aqui na área de comentário só porque eu gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre isso aqui é algo incrível que um secretário de educação se apresente no dia da privatização da gestão de escolas que serão construídas e um movimento bilionário que pode chegar a 4 bilhões de reais ao final dessas concessões que não tem por objetivo também melhorar nem a gestão nem a qualidade do ensino que continua ainda sujeita a gente que é avessa a investimentos em educação tem por objetivo apenas criar novos negócios transformando então a educação que é é algo sagrado em insumo para iniciativa privada para empresários de grande porte lucrarem e ganharem dinheiro tá? vamos ver aqui as manifestações aqui que já estão chegando a Leila Moreira Barbosa falou cara arrogante João Batista Alves Barbosa se tivesse vereador impitimava esse Nunes a Márcia Rosa da Silva que canalha esse secretário Cláudia Meyer a ala rica de São Paulo vendendo o que é do povo para escravizar lá no futuro a Anny Araújo agem como se fossem donos do Estado e o Jorge como é que é o sobrenome aqui? Olavrá que é Carvalho Carvalho é o contrário vamos lá vai vender até o ar poluído de São Paulo não vai ficar nada o povo tem que aprender com o chicote no lombo Lisley Alvarenga Rodrigues Panunzi bom dia é triste mas o povo quer penso que vamos ter de ver São Paulo e ir para a pior fase da sua história é gente é lamentável então mas continue mandando aqui as suas opiniões porque elas estão ajudando a agitar aqui a nossa área de comentário tá bom? e vamos passar agora para o próximo assunto desta edição nós temos ainda aqui olha um movimento especulativo a gente estava falando sobre o dia de ontem né e ontem foi um dia muito ruim para o dólar o real se desvalorizou chegou até um patamar que ele não onde ele não estava já desde desde 2021 chegou a 5 e 76 e o jornal O Globo fez uma matéria aqui explicando desse movimento sabe foi mais um dia de frustração para o mercado financeiro como eles são sensíveis Jimmy põe na tela para mim por favor vamos ver o que diz aqui o jornal O Globo sobre isso obrigado Jimmy tá aí olha vou voltar aqui não não é isso não deixa eu tirar da tela aqui e colocar de novo porque senão vocês vão ficar sem a informação que é algo que eu não desejo tá bom? vamos lá a matéria do Globo sobre o dólar ontem dólar subiu a 5 e 76 e o Haddad isso por quê? porque por causa de uma declaração do Haddad eu vou ler aqui pra vocês a matéria um trechinho só porque o nosso tempo tá se encurtando o mercado financeiro cobrou ontem o preço da falta de medidas do governo para o ajuste fiscal dólar fechou a 5 e 76 alta de 0,92% alcançou o maior patamar desde março de 2021 mal humor que se estendeu ao mercado de juros futuros com alta das taxas e atingiu a Bovespa que fechou em baixa de 0,37% há duas semanas a equipe econômica do governo vem discutindo um pacote de corte de gastos esperado pelo mercado o mercado tá esperando ele tá com a boca na botija as medidas seriam anunciadas depois das eleições só que ontem um único dia depois das eleições depois de se reunir com o presidente Lula por duas horas o Haddad acabou frustrando as expectativas e disse que não tem data para o anúncio das medidas foi exatamente por isso que o mercado ficou mal moradinho começou a especular com o dólar levou o preço da moeda americana lá para R$ 5,76 o patamar que ele só atingiu lá em 2021 nós também tivemos ontem novidades em relação ao projeto de explorar petróleo na foz do Rio Amazonas e a notícia não foi boa para quem esperava que o Ibama fosse adotar uma postura um pouco menos gravosa do que aquela que tem adotado ao longo desse processo desde que a história começou na tela para mim com a matéria por favor matéria do jornal Valor Econômico parecer do Ibama recomenda manter veto ao pedido da Petrobras para explorar a foz do Amazonas vamos ver o que aconteceu 26 técnicos do Ibama assinaram um parecer no qual recomendam manter a negativa a emissão de uma licença ambiental para Petrobras perfurar um poço no bloco FZM 59 localizado na bacia da foz do Rio Amazonas na margem equatorial o parecer foi corroborado por instâncias superiores porém o presidente do Ibama Rodrigo Agostinho e ofício encaminhado a Petrobras abriu espaço para que a estatal apresentasse esclarecimentos aos pontos levantados no parecer antes de uma decisão final a estatal foi procurada mas ainda não respondeu em maio de 2023 o Ibama negou o pedido de licenciamento ambiental da Petrobras e aí deu aquela confusão toda e diz aqui o valor no finalzinho porque eu só tenho mais dois minutos no parecer tal ao qual o valor teve acesso os 26 analistas ambientais afirmaram que a revisão dos planos ambientais apresentados pela Petrobras não apresentava alternativa viável que mitigue de forma satisfatória a perda de diversidade em caso de acidente com vazamentos de óleo portanto a novela continua não é verdade gente olha tem mais uma informação super importante eu só tenho um minuto mas eu não posso deixar de dar essa notícia é que o caso Marielle começa a ser julgado nessa quarta-feira o MP está pedindo uma pena de 84 anos de prisão para os dois executores do assassinato então nós teremos a partir de amanhã esse julgamento deixa eu ler aqui uma informação sobre o julgamento olha o pedido de pena máxima feito pelo Ministério Público aliás será feito pela promotoria durante o julgamento do 4º Tribunal do Júri no Rio de Janeiro apesar de um acordo de colaboração assinado por Lécio Queiroz prever uma unificação das sentenças com penas totais entre 20 e 30 anos de prisão e quem vai decidir portanto é o Tribunal do Júri como o Júri não precisa considerar a delação premiada os jurados vão deliberar considerando os qualificadores e as atenuantes apresentadas pela acusação e pela defesa o advogado criminalista Taiguara Líbano Soares professor de Direito Penal da Universidade Federal Fluminense e do IBEMEC explica que o Júri é soberano não está vinculado portanto a acordos de colaboração firmados entre réus Polícia Federal e Procuradoria Geral da República ainda que tenham sido homologados pelo Supremo Tribunal Federal e agora antes do encerramento um recadão para vocês é amanhã quinta-feira o nosso grande lançamento aqui do documentário Conversas com Pepe Morrica olha está aí na tela para você estreia mundial aqui no ICL amanhã quinta-feira e vai ser lançado também o livro no Brasil o diretor é o Fabián Restivo você pode ir ao site do ICL iclnoticias.com.br e já deixar lá sua inscrição para assistir aqui garantindo seu ingresso que é gratuito para todos para todos os efeitos tá bom gente por hoje é isso espero para vocês uma quarta-feira excelente de olho no noticiário que hoje vai ser outro dia quente e amanhã a gente se encontra de novo às sete da manhã aqui porque eu permaneço cobrindo as férias do Leandro Demori que está passeando pelo mundo tchau para vocês obrigado até amanhã valeu é amanhã turma o nosso encontro para assistir o lançamento mundial do filme conversas com Pepe Mujica que é baseado aqui nessa obra linda do Fabián Restivo acabou de ser lançado esse livro o documentário vai ser lançado amanhã oito horas da noite uma exibição única aberta para todo mundo depois vai ficar só na área de membros do ICL para você não perder esse filme extremamente sensível e inspirador nesse lançamento mundial do ICL é só você clicar aqui no botão saiba mais e se inscrever rapidamente e gratuitamente se você já está inscrito amanhã você vai receber um link para poder assistir e aí só alegria deixar se inspirar com uma obra tão bonita um abraço e até amanhã